Começou nesta sexta-feira a 25ª edição do FEMUCAM, Festival Municipal da Canção, no município de Sulina. Na noite desta sexta-feira, são apenas as eliminatórias. São 25 caloros que estão competindo por 15 vagas na grande final deste sábado. Conversamos com o prefeito Paulo Rorn, que falou sobre a importância de se fomentar e valorizar a cultura local. A festa, este ano, deu uma esticada nela. Foi um mês todo festivo. Tivemos já vários eventos acontecendo no município. E no dia de hoje, o Festival Municipal da Canção. A gente percebe que a cada ano, a população vem prestigiando mais, a população vem participando. Isso nos mostra que estamos no caminho certo. E esperamos que realmente possamos cada vez fazer com que a população se envolva mais, com que as pessoas participam e possam mostrar seu talento e possam mostrar aquilo que eles são, de maneira que eles são. Então, para nós, está sendo um mês muito especial, onde vamos comemorar uma data muito importante de duas classes, que é a do Colônia e do Motorista. Temos que prestigiar essas duas classes, que são importantes para o nosso município e para toda a nação, não só do Estado, mas do Brasil todo. Então, para nós, é uma alegria imensa. Não tem nem como explicar a satisfação que a gente sente num dia como hoje. Ver a população participando, ver os calouros aí, fazendo o presente, o número bom, 25 participantes. Então, isso demonstra que realmente a população quer participar e quer fazer parte do evento. Com informações para a TV Shoppingzinho, repórter Leandro César de Abreu.